Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje o salão está uma bagunça! Olhem só pessoal, tem muita coisa para fazer porque hoje nós estamos tirando o feriado para fazer uma organização aqui do salão. E aí Bia, temos muito serviço? Muito serviço! Tem bastante coisa para ser feita e hoje a gente vai organizar o nosso mini estoque. A gente nunca mostrou aqui no canal mas além de um estoque externo a gente tem um mini estoque aqui do salão e ele está bem bagunçado, não está Bia? Ele é bem pequenininho e tem muita coisa então é bem difícil de organizar, vocês vão ver. Então pessoal, a gente vai agora ali mostrar como está o nosso mini estoque a gente vai ter bastante serviço e depois nós vamos mostrar para vocês como que vai ficar o resultado, tá bom? Então se vocês querem ver esse vídeo já deixa o like e roda a vinheta! Então pessoal, não sei se vocês estão reconhecendo mas essa parede aqui é a parede que a gente usa para gravar as mini tables, para gravar as decorações de menos de 150 reais. E ali do ladinho, várias vezes aparece a nossa portinha ali que é o nosso mini estoque. vocês vão ver que ele é bem pequenininho e aí Bia? Tchã 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 tchã! Vem nos ajudar a arrumar, pessoal! Olha, não está fácil! Agora a Bia vai abrir aqui e vocês vão ver! Será que a gente mostra? Eu não sei, eu estou até com um pouco de vergonha da bagunça que está... Devia ter arrumado antes! Podia ter dado uma pré-arrumada antes de mostrar! Mas vamos lá pessoal, aqui é realidade, é a vida como ela é e a gente tem bastante material, a gente acabou trazendo bastante coisa para cá e agora a gente vai separar para levar para o nosso outro estoque. Então, preparem-se para cenas fortes! Vem comigo! Ai meu Deus do céu! Vem abre a porta! Olha isso pessoal! Deixa eu entrar aqui ó! É muita coisa! A porta nem abre! Aqui nós temos as prateleiras, ó! Aqui na verdade é uma escada, que tem um condomínio aqui perto então ele é como se fosse embaixo de uma escada então ele é caído vou mostrar para vocês aqui ó! Eu não estou conseguindo nem entrar mas a câmera vai entrar para vocês verem Resumindo! Então pessoal, é muito serviço mas nós vamos fazer, vamos organizar tudo e vamos trazer o resultado para vocês! Então pessoal, nós vamos encarar esse desafio vamos gravar tudinho aqui para vocês já comenta aqui embaixo de onde vocês estão nos assistindo como que está a vida de vocês se vocês estão trabalhando se vocês estão de férias, estão viajando a gente adora essa interatividade com vocês então comenta aqui embaixo já, tá bom pessoal? E aí Bia, pronta para encarar o desafio? Pronta! Vem limpar comigo esse estoque pessoal! Simbora! A primeira missão é tirar tudo dali então mãos à obra! Música 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 Meu Deus do céu! Aquele mini estoquezinho Olha a quantidade de coisa que saiu Cadê a Bia? Perdi a Bia? Olha ali no meio da bagunça E aí Bia? Gente, como é que tinha tudo isso lá dentro? Qual é a previsão? Quanto tempo mais? Umas duas horas mais ou menos Bem trabalhadas É, correndo Tá quente Duas horinhas bem trabalhadas é o que a gente espera para finalizar Olha a quantidade de coisa Isso que depois tem que arrumar o outro estoque Depois a gente tem que arrumar o outro estoque Inclusive se vocês quiserem ver o nosso estoque grande Já comenta aqui Quero ver o estoque grande Pois hoje nesse vídeo nós vamos mostrar só o estoque pequeno Olha lá, já está liberando as prateleiras Em breve a gente traz aí para vocês Tá bom? Dois horas depois E aí dona Bia? Encerramos a organização do estoque? Terminamos a organização agora E acho que ficou bom Vamos dar uma olhadinha Aqui atrás, ó Só para vocês verem o spoiler Painel redondo Em breve vai ter vídeos muito legais Com painel redondo aqui para vocês A gente está fazendo um peg monte muito show Veio vários painéis Inclusive de uma parceria De painéis de qualidade Muito em conta Que nós vamos mostrar para vocês Mas agora vamos ao estoque Vocês lembram do antes? Olha aqui agora, pessoal Umas caixinhas Aqui nossas bandeijinhas coloridas Temos potes Parte de cerâmicas Nossos tecidos Nossos tecidos Olha aqui, ó Já sobrou até um espaço Lá no fundo ficaram os balões A gente tem bastante balão estocado Aqui atrás, ó pessoal Tem mais umas coisinhas Tem mais iluminações que a gente usa Esse aqui é um cavalete Uma escadinha Caso o piso esteja molhado Basicamente ficou assim Esse nosso estoque aqui, pessoal Ele é um mini estoque A gente deixa algumas coisas nele E basicamente a gente não deixa Os nossos personagens Os nossos temas Aqui a gente deixa só as peças coringa Que a gente chama Que são peças que a gente vai utilizar Ali durante a festa Pode trocar uma cor de bandeja Por outra Então a gente deixa mais Esse tipo de peças aqui No nosso estoque grande A gente deixa organizar Todas as nossas peças Displays de personagens Placas de chão Pois a gente tem muita coisa E não dá pra guardar aqui Então se vocês querem ver O nosso estoque grande Comenta aqui Que vocês querem um tour Pelo nosso outro estoque E aqui atrás Olha ali a dona Bia O que tu tá montando aí, Bia? O painel redondo da Mini Foi o que eu mais gostei Achei lindo Olha aí, pessoal E em breve A gente vai estar anunciando Uma parceria ótima E eu tenho certeza Que vocês vão adorar Olha a qualidade Desse painel, pessoal E a qualidade da impressão É muito boa Olha os detalhes É incrível A gente já Teve painéis De outros fornecedores Mas esse fornecedor Aqui é incrível E o melhor de tudo Tem um preço ótimo E entrega Para todo o Brasil Vende pelo Mercado Livre Vocês vão adorar Essa parceria Então, aguardem Pois vem muita coisa legal Por aí, tá bom? Espero que tenham gostado Da nossa arrumação Não esqueçam de Deixar o like E se você ainda Não é inscrito Em nosso canal Se inscreva em nosso canal E siga o nosso Instagram Que é o? Arroba canal Tudo para sua festa Arroba canal Tudo para sua festa Tá bom, pessoal? Uma boa semana Fiquem com Deus Tchau